Bom, então agora nós já falamos de quem, de quem, de quem, agora vamos para o caso do Prior, tá feia essa história, hein? É, Felipe, essa sentença agora que bateu aí, tá movimentando a internet, os fãs do Felipe acreditam na inocência dele, tem ex-participante do Big Brother defendendo o Prior, que inclusive fez o Power Cup pro Brasil, é o caso do Adbala, que acredita que a justiça ainda vai ser feita, que pode ter uma reviravolta. Conta um pouco pra gente, vai, sobre toda essa história. O Prior que foi acusado de estupro, né, Felipe? Lá em 2014, né? Lá em 2014, lá atrás. Ele participou do Big Brother Brasil em 2020, e quando ele participou do BBB20, a história veio à tona. Onde uma moça alega que ele agarrou ela à força, apertou ela e forçou o ato. Na época, isso estourou na imprensa nacional, a repercussão foi bem negativa pro Felipe, teve helicóptero sobrevoando a casa do Felipe, só pra você ter noção da dimensão. Sim, eu acompanhei. E o Felipe negou, né? A defesa do Felipe negou, e isso ficou rolando na justiça. Agora, nesse final de semana, saiu a sentença falando que o Felipe foi condenado a seis anos. De seis a nove anos. De seis a nove anos em semiaberto. Em semiaberto. Mas a defesa do Felipe, o Felipe Campos, do Prior, vamos falar do Prior pra não confundir. A defesa do Prior, Felipe, acredita que ainda tem como reverter essa situação. É, a doutora Gabriela Iani participou hoje do Morning Show, que é a advogada de defesa do Felipe. A gente vai aos... Vamos aos fatos, né? A gente procurou os advogados da acusação, ninguém se manifestou, ninguém quis participar, ninguém quis falar absolutamente nada, porque muita história ali segue em segredo de justiça e não dá pra abrir, a gente sabe como que é essa questão, principalmente no Brasil. Então, ou seja, o que a doutora Gabriela disse é que... Obviamente que ela disse que não aconteceu isso. E aí? E você acha que aconteceu ou não, Felipe? Aí, olha, você sabe de uma coisa, Adriel? Eu vou ser muito sincero contigo. Depois do que fizeram com o José Wilker, pra mim, eu coloco todas as minhas pulgas atrás da orelha. Sabe? Porque quando foi todo mundo pra internet, mexeu com uma, mexeu com todas. E aquela mulher, inclusive, a própria Tsunani, que era a figurinista, conseguiu realmente acabar com a vida dele, ela não seguiu com o inquérito, sabe? Porque eu acho assim, se você realmente quer lutar por uma causa, vai até o final. Ela simplesmente tirou a queixa e não levou mais a sério a história. Por quê? É uma coisa que eu me pergunto... Porque não existiu, porque é uma coisa que se tivesse realmente, eu acho que tivesse existido, você teria levado a sério. Ainda mais da forma como a história foi apresentada, da forma cruel que, segundo ela, ele foi com ela. Entendeu? Eu não quero tirar nenhuma possibilidade de isso ser verdade ou dizer que eu estou do lado dele. Não é isso. Mas a gente viu esse homem simplesmente sucumbir com o tempo. Isso eu não acho legal. E outras histórias também que a gente viu, inclusive o próprio Neymar, que a gente sabe que é bem safadinho, já acabei com ele várias vezes aqui. Mas, pelo menos, da história da Náge, da Trindade, ele não teve culpa. Então, ou seja, até que ponto todas essas histórias são verídicas? A gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, porque o Trimundal da Internet está aí justamente para atacar, para punir as pessoas, para prender. O que eu me questiono é justamente isso. Em 2014, seis anos depois, o cara vira famoso, se torna um fenômeno na Rede Globo, participa de um reality, onde ele já estava sendo apontado como um dos finalistas, ou que saia o campeão do programa, vivendo um embate ali com a Manu Gavassi, e aí essa história vem à tona. E a gente tem, a gente que é jornalista... Ah, eu falei José Wilker, não, é José Maier, desculpa. Desculpa, pessoal, é José Maier, desculpa. E a gente tem... Já parece que se acostumando a ver, quando alguém estoura na mídia, está nos holofotes, está fazendo sucesso, a podridão que está debaixo dos tapetes surge. Mas tem muita gente que se aproveita disso. Tem muita gente que é biscoiteira, tem muita gente que quer virar famosa, e aí eu já não estou falando agora de assédio, não estou falando de estupro, mas eu estou falando da Fernanda Campos, a ex-amante do Neymar agora, a pessoa que já vai ali com o celular para filmar, a pessoa que já está pensando no futuro, no que vai acontecer. O Wanderson Brito, que fez o BBB19, ele foi acusado de estupro, ele foi acusado de assédio, é algo que quase nenhum veículo de imprensa fala, eu acho bom pontuar aqui, inclusive ele foi expulso do BBB, no BBB19. Eu estou lembrando aqui, Wanderson Brito, BBB19. Ele não durou duas semanas no programa, foi intimado a ser retirado do programa e foi inassentado, Felipe, foi arquivado. Mas aí até lá, a imagem do cara já está manchada, a reputação do cara já está manchada, o cara perde trabalho, perde patrocínio, e aí? E aí? E aí?